Como eu já tive vários momentos desse, que você está sem esperança, que você não sente mais a presença de Deus ou nunca sentiu, em alguns casos aí, e tem aquela sensação de que o mundo é só áspero, que só tem tristeza e não vê perspectiva nenhuma, então alguém que está vendo essa live ou alguém que possa ver esse programa lá na frente que caiu esse vídeo, esse corte no colo dessa pessoa por algum motivo. E eu digo para você que está vendo esse corte ou esse trecho agora, que se você está vendo esse vídeo, talvez não seja por acaso, então é contigo, pastor. Querido, eu queria te dizer que não importa o que você tenha feito, não importa que pecados você tenha cometido, a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça. Eu quero te dizer que existe um amor que é tão poderoso. O amor de Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu passado, mudou o meu presente. Eu vivo para Ele desde os meus 19, hoje eu tenho 61. E muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria, mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então eu quero dizer para você, que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque Ele tem poder. Ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar, sabe, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que Ele te ama. A Bíblia diz que esse Jesus, Ele deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para ir buscar uma ovelhinha. E Ele colocou nos seus ombros e trouxe com muita alegria e disse, vamos celebrar, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Eu quero dizer que talvez o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor, mas eu quero te dizer que você tem valor para Deus, tem valor para Jesus, que você pode ser o filho pródigo. Talvez você já tenha sido uma pessoa que amou a Deus, uma pessoa que viveu para Ele e hoje está distante, está tolada no pecado, ou então está sem saber que Ele se importa com você. Eu quero te dizer agora que em nome de Jesus, todas as cadeias que estão sobre a tua vida estão quebradas, porque há poder no nome de Jesus. E eu uso este nome agora para declarar salvação, não importa qual seja o teu problema, qual seja a guerra que você está enfrentando, Ele tem poder e Ele te ama. Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você. Então entrega a vida para Ele, ora comigo e diz assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda o meu coração, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero entregar meus medos, minha ansiedade, eu quero entregar, Senhor, aquilo que eu não consigo vencer. Ajuda-me a vencer. E, Senhor, agora milhões de pessoas vão estar ouvindo esta live. Eu declaro agora esta unção, ó Deus, que transcende o tempo e o espaço. Esta palavra permanecerá transformando a vida das pessoas. Por quê? Porque é um nome, sobretudo nome, um nome maravilhoso de Jesus, que pode entrar na tua casa, fazer um rebuliço. Você é amado e aceito por Ele. Basta você dizer, eu quero.